E aí, galera do YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de mais um episódio. Eu tô até jogando as coisas aqui na minha casa de como treinar o seu dragão. Se você gosta muito, já vai deixando aquela voadora no like. Eu tô aqui do lado dos dois lindos e maravilhosos dragões gigantes que eu já tenho. E o meu pequenininho, que tá aqui também, ó. Hum, dragão de esmeralda. Olha ele abrindo o olhinho, abrindo a boquinha. Muito lindo e muito maravilhoso. Se você gosta dessa série, é importante você sempre deixar o likezão. Então, sempre conferir pra ver se você tá realmente inscrito aqui no canal. E clicar no sininho pra receber as notificações e as enquetes que eu faço lá na aba comunidade. Só recebe essas enquetes quem tem o sininho ativado. E hoje eu tô muito loucão. Eu tô com... Mano, peraí. Socorro, socorro. Ah, socorro. Ah, socorro. O que é? Socorro. Moça, você tá precisando de uma ajuda aí? Não, eu tô gritando à toa. Socorro. Socorro. Tá se afogando aí? Não, tô fingindo. Socorro. Parece mesmo que tá fingindo, porque... Não tem como ser afogado num bloco... Um bloco desse tamanzinho. Oi, tudo bem? Eu nem vou perguntar quem é você, porque é tão idiota, porque tá o teu nome. Mas eu vou perguntar só pra fingir que a gente tá no teatrinho aqui. Quem é você? Eu sou a Carmelita. Ah, você é a Carmelita? Isso, a Carmelita. Quem é a Carmelita? Que te dá um tapa na barriga. Meu Deus do céu. Eu tô com uma proposta pra você. Que proposta? E sabem que você é muito rico, entendeu? Esse dragão do demônio me atacando. Tira. Vai, vai, Carmelita. Vai. Pega, Carmelita. Olha, é... Tipo assim, entendeu? É, eu queria saber se você pode me dar aquele furo da luz. Não. Não? Não. Mas eu sou uma princesa. Boa tentativa. O Júlia veio de mulher pra tentar me conquistar. Ah, velho. Vé, você falou que ia me dar o dragão, velho. Mano, o cara veio de mulher. Nossa, isso aí foi baixo. O cara veio de mulher pra tentar conseguir o meu furo da luz. Mas o meu furo da luz é meu e eu não vou dar pra ninguém. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Foca aqui, foca aqui. Foca na minha cara aqui, ó. Aí, galera, ele prometeu me dar um dragão e até agora ele não me deu um dragão, velho. Não, 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 não. Relaxa, relaxa que a gente vai dar o dragão pra você hoje. Olha, outra coisa, outra coisa. Você viu que os pessoal colocaram o nome do seu dragão? Não. Qual que eles colocaram? Do verdinho? Qual que eles colocaram? Qual que eles escolheram pra ser o nome do meu dragão? Lindo e maravilhoso que está aqui no meu ombro. Qual que foi o nome? O nome dele vai chamar Jabuticaba. Você acabou de inventar isso, né? Não, vai ser Jabuticaba, velho. Ficou muito bonitinho. Vai combinar com ele, tá ligado? Jabuticaba. Jabuticaba é roxo. Não tem nada a ver com ele. Então... Sei lá, mas vai chamar ele de pimentão, de... De limão, mas tipo, Jabuticaba não tem nada a ver. Eu acho que pimentão. Pimentão acho que ficaria legal. Você acabou de inventar, Yuga. Quer dizer que você não leu os comentários, é isso? Calma, calma. Eu vou ler aqui rapidinho e já volto. Nossa, o cara trolou, galera. O cara trolou. Bom, eu li os comentários e vi que tinha muita gente falando dos números, né? Porque no último episódio eu perguntei pra vocês se o Yuga merecia ou não um dragão pra gente dar pra ele. E de acordo com vocês, vocês comentaram bastante que ele merecia e também bastante que a gente era maluco. Porque tinha três números, né? Um, dois e o três. O três era que a gente era dois doidos. E o três ganhou, né, Yuga? Certeza disso, né? É, então acho... Do mongol nosso. Eu acho que a gente é mongol, velho. A gente é muito mongol. Mas enfim, eu vou fazer o que eu prometi no último episódio. Vamos tentar ir atrás de um dragão para o Yuga. De acordo com vocês, vocês escolheram um dragão de gelo. Isso aí não vai ser o de pedra! Não vai ser o de pedra! Tô muito feliz, galera. Galera, cadê você, Doc? Eu tô voando. Porque eu já dei muito, muito, muito roubo no Yuga. Eu tô triste por ele. Porque eu já roubei o dragão dele. Já roubei a vassoura dele. Véi, eu tô escravo. O cara nem me paga, velho. O cara podia pelo menos... Eu tenho uma ideia. Olha! O quê? O Yuga, você reparou que a nossa plantação sumiu daqui do lugar? Você não sabe o que aconteceu. O quê que aconteceu? É, porque é o seguinte. Eu deixei pra você cuidar da plantação aqui, ó. Acabou virando... É, primeiro fala o nome certo. Como é que é o nome? Plantação. Plantação, não plantação. É plantação. É plantação. Então, a gente tinha uma plantaçãozinha aqui bonita. Eu vou botar meu dragão na gaiola. Calma aí. Calma aí. Vem cá, vem cá. Só que, aparentemente, eu tive que dar uma formatada no PC. E eu salvei o mapa, tá, gente? Eu salvei. Eu não errei nisso. Eu tenho certeza. Eu salvei o mapa, só que, sei lá, ficou meio esquisito. Parece que algumas coisas sumiram. Tipo, algumas coisas estão ainda, o dragão meu e tudo mais. As fúrias, a fúria da luz, a fúria da noite. Aqui atrás tá tudo queimado como era antes. Tipo, você fez a colocação de terra aqui, lembra? Em um episódio pra gente... Porque tá tudo queimado aqui, gente. Tava tudo queimado pelos dragões. A gente fez todas essas mudanças e essa parte ficou salva. A parte que a gente colocou a plantação... Vem cá, entra aí, entra aí, rapidão. Acho que eu já sei. Entre. Ah, meu dragão vai fugir, mano. Entra, mas entra. Você também vai, entra. O que você quer fazer, velho? Entra aí, isso. Agora eu vou cantar uma música, beleza? Vai. Pode cantar. Canta a música aí. Se for ruim, eu te mato. Nossa Senhora. Vai, vai. Cheiro de dragão bom. Ei, tu tá na gaiola. Cheiro de pimentão bom. Nossa, agora que eu entendi é piada, velho. Caramba, que piada horrorosa. Só porque o meu dragão tá na gaiola. Nossa, Yuga. Tu já foi melhor nessas piadocas. Foi engraçado, foi engraçado. Nossa, foi engraçado não. Foi um lixo essa piada. Pergunta a galera aí. Manda a galera comentar se não foi engraçado. Não, nem vou pedir. Porque a galera vai achar isso aqui horroroso. Mas tá, né? Vamos ver, né? Vamos ver se alguém acha engraçado. Eu achei, eu achei muito engraçado. Olha, já que nós perdemos tudo. Perdemos nosso diamante, nossa picareta. Caraca, a gente perdeu muita coisa mesmo. A gente perdeu muito item. Você olhou o baú que tinha aqui? Nem olhei porque eu não quero ficar triste. Bom, ô Yuga, vamos pra... Vem cá, vou te dar um presente. Cadê? O quê? Cadê minha vassoura? Sabia que você... Peraí, pra onde você... Ah, você vai voar um dragão pra onde? A gente vai tentar achar um dragão pra você, pô. Mas você sabe a localização exata onde tem dragão de gelo? Não sei, a gente vai procurar. É isso que a gente tem que fazer. Calma, calma. Você quer procurar o dragão, Banguela? Opa, Banguela é esse aqui. Primeiro que nem Banguela, João Nilson. João Nilson? Ô, João Nilson. Respeita o João Nilson. João Nilson. Olha pra mim, João Nilson. Respeita o garoto. Ele tá cagando pra você. Bom, eu vou levantar o voo com a minha fureira luz. Espero você lá. Vamos ver que é mais rápido, vamos ver que é mais rápido. Vamos lá. Esse dragão eu me topei, velho. Vai, Yugi. Vai começar quando? Eu tô... Calma, calma. Tem um dragão aqui. Tem o quê? Tem um dragão aqui louco, tacando fogo em tudo, Yugi, ainda. Aonde? Aqui, vamos tentar matar ele. Cadê? Nossa, velho. Como não vai matar ele? Não sei, dá espadada nele. Travou tudo. Meu filho, eu não tenho espada, não tenho nada. Nossa, ele tá tacando fogo, velho. Em tudo. Ah, você também não tem espada, você é idiota, né, velho? Ah, eu perdi tudo, esqueceu. Não, vamos sair daqui, mano. Ele vai ficar tacando fogo. É esse dragão que botou fogo na nossa casa. Ah, eu morri. Eu também morri. Como? Se eu... Você não deixa a fureira da luz morrer, não, né? Pera. Não, velho. Pera. Não. Para de ficar repetindo não. Pera. Não. Para com isso, eu não quero pegar o João Nilson agora. João Nilson. Calma. Tem uma... Assim, tem uma pouca chance da fureira da luz ter morrido, mas são poucas. Yugi, me empresta a vassoura. Vassoura? Eu não vou voar para lá com o João Nilson, senão eu posso perder outro dragão. Mano. Não. Calma. Não. Para de repetir, não. Você... Mas ela demorou um trampão para conseguir esse bicho, velho. Ah, não, velho. Ela morreu. Calma, Yugi. Não. Calma, Yugi. Não. Ainda não foi confirmada a morte dela. Ela está viva? Não. Não. Espera aí. Calma, calma, calma. Banguela. Mano, cadê ela, velho? Banguela. Não é Banguela, é Jô Nilson. Jurailson. Sério? Eu estava em cima da fureira da luz. O dragão atacou. Yugi, agora a gente precisa provar nossa força. Nossa força? A gente precisa matar esse dragão agora pela fureira da luz. Já que o dragão não era meu. É assim? Então eu não vou pegar o dragão de gelo para tudo. Calma, calma, calma. Então vem me ajudar. Eu não estou sem espada, não estou sem... Deixa eu pegar uma espada aqui. Peguei. Pega uma espada e dá TP em mim. E agora a gente vai matar esse dragão. Estou pegando fogo, estou pegando fogo. Toma, dragão. Toma, dragão. Morre, dragão. Yugi, você está aí ainda? Estou não. A gente morreu juntos? Sério isso? Ele é muito forte, velho. A gente tem que matar ele pela fureira da luz, velho. Ela nem nome tinha ainda, Yugi. Ela tinha todo um caminho para percorrer. Ela nem nome tinha. Ela nem foi batizada, velho. Tu já deu a notícia para o Juraílson. Nossa, o dragão me matou hitkill, velho. Que dragão, velho. Desgracinto. Dragão muito forte, muito forte. Você está chorando, velho? Estou triste. Eu também estou, mano. Você falou de um jeito muito triste agora. Fiquei triste porque você está triste. Você ficou muito triste. Eu tipo, mano, estou triste. Ah, mano. Esse dragão é muito escroto, velho. Ele é muito escroto, galera. Tipo, ele fica atacando fogo na nossa região. A gente precisa muito eliminar esse dragão, mano. A gente precisa muito eliminar ele. A série é como treinar seu dragão. Mas agora virou como matar esse dragão. O nome da série é essa. Como matar esse dragão, mano. Você morreu? Morre de novo, velho. Ele é muito forte, velho. Não é que ele é forte. É esse fogo aí, velho. Ele é pelão. Ele dá um hitkill do nada. E ele está voando por aqui já há um tempão. Já está atacando fogo no nosso bioma. Se a gente não mata ele, o que vai acontecer? Nossos biomas vão estar tudo pegando fogo, velho. Simplesmente isso. Calma. Olha isso aqui. Que estrago. Olha isso. Matou de novo. Matou de novo. Mais uma vez, Yugi. Calma, calma. Que eu estou fazendo aqui algo muito top. Ah, era para ser um vídeo mó alegre, hein? A gente indo atrás do dragão do gelo do Yugi. Acabou que nosso dragão acabou morrendo. Estou triste, velho. O que é isso, Yugi? Você vai fazer uma lápide para ele? Hippie Furinha da Luz. O que tem aqui dentro do baú? É o corpo dela? A cinza dela. Bota essa carne de frango para a gente fingir que é ela. Não, eu coloquei a cinza aí, ó. Ah, ela pegou fogo. Caramba, que morte horrível, velho. Velho. Tá, vamos tapar. Vamos cantar a música. Cara, ficou mó bonitinho, né? O tapadinho aqui, assim. É, eu tenho um depoimento para fazer. Faz o depoimento, velho. O que aconteceu é que estou muito triste. Ela sempre foi nossa amiga, mesmo ela não sendo minha. Mesmo ela não tendo um filhote. Mesmo nós demorando para o escambau para caçar ela. Nós lutamos muito, batalhamos. Mas no final, foi engraçado você roubar. Você lembra o primeiro voo dela? A primeira fuga dela? Não acelera muito rápido e jogando. Você contou para o Banguela? Para de falar Banguela. O nome dele não é Banguela. É Jarakildo. É Jarakildo não, Junilson. Vou contar para ele agora. Ô, Junilson. Eu tenho uma coisa muito triste para te contar, velho. Eu não sei como te falar isso em palavras. Mas eu estava voando com a fúria da luz. Eu sou a pretendente. E um dragão vermelho que está aterrorizando esse ambiente. Essa vila que a gente está morando agora. Atacou ela. De uma maneira que eu não pude evitar. E o que aconteceu é que os dois. Tanto eu e ela. Acabamos morrendo por esse dragão. Só que ao contrário dela, eu respawno. Ela não. Então é com essas palavras, Junilson. Que eu te falo. Fúria da luz. Se foi. Se foi. E não poderá voltar. Eu não sei o que fazer. A única coisa que eu posso prometer para você. É vingança. E matar aquele dragão. Que. Tirou. Seifou. A vida. Da nossa brilhante. Dragoa. Fúria da luz. Foi bom o discurso? Ele deixou uma mensagem aqui para você. É. Otaro demais. Perdi meu amor, hein. E que meu amor, hein. Ah, ele perdeu uma morena. Mas ele que é o moreno. Ela é a branquinha. Bom, gente. A ideia. Era ir atrás de um dragão. De estilo para o Júlia. Mas o vídeo se tornou outras coisas. Infelizmente. Agora, Yogi. Agora a gente tem que ter tudo ou nada. E eliminar. Queremos vingança. Aquele dragão. Eu vou vingar. Sim. Vamos vingar. Mas isso vai ficando para o próximo episódio. Se a galera gostou desse vídeo. Eu sei que eu acho que não tem como gostar, né. Porque o dragão morreu. Mas, sei lá. Deixa o like. Pelo menos para a série continuar. Calma. Galera. Se vocês querem vingança. Postem nos comentários aí. Hashtag vingança. É verdade, hein. Hashtag vingança. A vingança nunca é plena. Mata a alma e venena. Então, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. E eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo no Flay. Tchau. E fui. E foi. E foi. Elings. E foi. E é. E aí E aí E aí E aí Obrigado.